Este vídeo é um oferecimento de Nova Era Games, jogos em mídia física e digital, links na descrição. PC Gamer e na netstorage.ti.com.br Fala galera, estamos aqui com vocês e bem vindos no Battlefield Hardline Estamos no modo ligação direta, ou seja, pega o carro e vaza, pega o caminhão, sei lá, esse aqui que a gente tava jogando na beta né Pegou? Beleza Todas as unidades, eles destruíram um de nossos carros Nossa, o cara explodiu todo mundo cara Vamos pegar mecânico ai E aí cara, toda música legal velho, vai Quem tá tirando velho Nos peitos tem um helicóptero de transporte Unidade nova eu precisando de motorista Certo é o veículo, olha lá Desceu, o cara desceu Desceu ou morreu? Playboy Vamos lá Desce, 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 cara Desce, nossa Homens, temos um veículo para retomar aqui Falou galera Atenção, nova unidade móvel em operação Não, 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 não cai, não cai, não Isso Preciso de um operador naquele carro novo Preciso de um operador naquele carro novo Preciso de ajuda aqui Falou 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 Yeah, mothafaka Eu sou da policia, então cadê a da 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 polícia Vai da 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 polícia Precisamos de você no local Falou 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 Nosso local seguro não é mais segura. Yeah, motherfuckers! Vai, vai, vai! Todas as unidades, eu tomei um dos veículos. Acabamos de perder um carro. Fiquem avisados. Vai pro chão, bota! Né, nós dois fomos pro chão, cara. Nossa, sete segundos, velho! Oh! Você tá ganhando sete segundos da minha vida pra ficar esperando esse respawn, cara? Vai! Como que é pra sair? Pois é! Beleza! Uhul! Uhul! O caminhão tá meio ruim, cara! Vai caminhão! Cara, tem um sustento! Ei, Felipe! Cuidado! Ufa! 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 Cuidado! Ufa! 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 Deita! Deita! Deita no chão! Falou! 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 Eles destruíram um dos nossos carros. Helicóptero de transporte bem aqui. Tira esses negócios cara, nossa eles ficam enchendo nossa tela, parece que, sei lá, querendo carinho velho, nossa senhora. Tira esses negócios. Tira esses negócios. Vai, destrói eles cara. Tira esses negócios. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Aqui, você dirige esse negócio. Nossa, como assim, velho? Atenção, nova unidade móvel em operação. Já mandou ele para a lua. Tem um suspeito, sem uma vana. Eu vejo um sniper, vem aqui. Bora, 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 bora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Wasn't up, jay, 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 galera. Perdemos fazer o quê? A gente se vê no próximo vídeo, na próxima aventura. Valeu, falou, abraço e seja feliz. Don't stop the body. Don't stop the body.